Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou começar esse vídeo falando para vocês de um canal que eu descobri, aliás, ele me convidou para conhecer o canal dele e eu simplesmente estou amando. Eu estou até assistindo ele agora, é o Antônio Roberto SK. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, gente, porque vale super a pena vocês verem. Principalmente, acho que meu público adolescente vai adorar o canal dele. Gente, ele tem um vídeo trolando a mãe dele, ele falando que ele ia ser pai, porque eu fiquei com pena dela. Mas ele tem uns vídeos muito legais, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, para vocês irem lá e conhecer o canal dele, porque vocês sabem que eu sempre gosto de mostrar para vocês canais que eu realmente gosto, né? Está sempre divulgando novos canais, então eu acho que ele merece e eu vou mostrar para vocês o canal dele, para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o vídeo dele, ele está esperando a mãe dele, ele vai contar para ela que ele vai ser pai. E ele tem vários vídeos, eu vou mostrar aqui um pouquinho da página do canal dele, para vocês verem. Mas vou deixar o link do canal, ó. Vou deixar o link do canal dele aí no box de informação. Então vale super a pena vocês darem uma conferidinha, que é bem engraçado. Antônio, olha, eu quero dizer que eu estou adorando o seu canal, você tem o nome do meu irmão e do meu pai, que é Roberto. Estou adorando o seu canal, um beijo para você e muito sucesso, tá? Muito sucesso, continua assim que você está no caminho certo. Bom ju, chuchus! Hoje é sexta-feira, eu e Mel já estamos indo para a loja. Vou passar ali para comprar o nosso café da manhã. Mel está de mal muito, ela não quer aparecer. Para variar um pouquinho, né, velho? Logo, Melina, uma menina tão bem humorada de manhã, né? E agora a gente está indo lá para comprar o nosso lanche. São oito e meia da manhã já. Estamos quase chegando aqui. Hoje estou com esse modelito. E a promessa é que vai chover a tarde, olha que soco. Bom, quem não viu o vídeo de ontem ainda, dá uma olhadinha aí, que é um vídeo que o Fábio conta a história dele de um ano de Londres. As coisas boas que ele passou aqui, as decepções, o que melhorou, o que piorou, o que, quais são as eras expectativas dele, o que aconteceu, o que não. Então dá uma olhadinha no vlog de ontem aí, que eu coloquei esse vídeo dentro do vlog de ontem. E está bem legal. Bom, estamos chegando aqui. Bom, eu estava aqui agora, gente, estressada, porque eu tinha que mandar o dinheiro para o Brasil para chegar hoje, né? E eu ligava, ligava lá para a empresa que eu mando e ninguém atendi. Eu já tinha até depositado o dinheiro para eles mandarem. Aí eu falei, ai, vou mandar um e-mail, né? Aí eu mandei um e-mail e falei, ai, estou tentando ligar para o telefone de vocês, não consigo. Aí na mesma hora o cara me ligou, diz ele que estava super busy mesmo o telefone, por isso que eu estava na espera lá. Mas é bom, né? Porque, tipo, a gente já começa o dia num estresse, mas nada como uma empresa de responsabilidade, né? Então, menos mal. Nessa empresa eu já mando dinheiro com eles para o Brasil há 10 anos, desde que eu cheguei aqui. Nunca, muitas empresas, muita gente, ai, mas fulano paga 10 centavos a mais, fulano paga... Ai, gente, eu não troco não, porque eu sou assim, ó, em time que está ganhando eu não mexo, entendeu? Eu já mandei muito dinheiro para o Brasil, assim, de conta, de dinheiro, né? Para a despesa, para tudo. E graças a Deus com eles eu nunca tive problema. E, ai, eu ouço tanta história aí de gente que perdeu dinheiro nesse negócio de mandar, tal. Então, assim, talvez com eles a cotação é um pouquinho menor, mas eu prefiro mandar com eles, porque eu tenho certeza, eu fico tranquila que o dinheiro vai chegar lá direitinho. Agora, eu vou responder alguns comentários, dar um share no vídeo de ontem, que o vídeo de ontem eu não consegui fazer nada. Gente, foi quase meia-noite o vídeo de ontem para o canal. Estava comendo melancia, depois ele é viciado pelo Chelsea Futebol Clube. Aí, eu comprei umas coisas no online, né, que eu tenho, eu sou sócia do Chelsea aqui. Então, eu comprei umas coisas online e acabaram de chegar e ele vai ficar super feliz. Ele mesmo escolheu no site, eu só comprei, aí entrega aqui. E ele adora, camiseta do Chelsea, casaco, tudo que é do Chelsea, ele adora. Esse aqui, ó, que ele pediu para eu comprar, que é polo, aí tem o simbolozinho do Chelsea aqui. E eu compro direto no shopping do Chelsea mesmo. Foram duas, uma azul escura por 40 libras, ó, né? E ele adora essas camisas. Eu tô, tá na hora do almoço, tô tomando água de coco, um litro. Gente, eu já experimentei todas as águas de coco que tem em Londres. É que chega mais perto do nosso, é essa aqui. Compre lá no Aitrosa, ela é cara, é três e pouco, um litro, mas é a melhor. É bem parecida. Tem umas que é meio cebosa, sei lá. Isso aqui não, é super bom, super nova aqui, né? Escrevendo meu livro. Por isso que eu às vezes sumo, para vocês eu não sumo, né? Mas às vezes eu fico duas, três horas sem vir aqui falar nada. E eu estou aqui, ó, escrevendo meu livro. Já está na metade. Sim, estou escrevendo a mão. E o que que acontece? Aí eu estava agora, né? Ouvindo uma mensagem da minha amiga, da Gida ao Pai. E, gente, como é importante a gente ter amigos na vida da gente, né? Pessoas que estão próximo a gente, que você pode se abrir, que não vão te julgar. Pessoas que te ouvem. Porque é muito difícil, às vezes, você estar passando alguma situação. É uma situação complicada, uma situação, às vezes, difícil na sua vida. E você contar seu problema para alguém e a pessoa começar a te julgar, isso, aquilo. Mas como é bom você ter amigos por perto que simplesmente te ouvem e te apoiam, sabe? Independente do que seja. Então, eu quero aqui agradecer a Gi, por todo apoio que ela tem me dado, é uma fase difícil que eu estou passando. A Pâmela, a Pâmela, a Hélida, a Nath, a Lucie também, que sempre estão comigo, a gente está sempre conversando. E eu acho que, às vezes, a gente conseguir dividir nossos problemas com as pessoas é mais fácil, sabe? Eu já fui meio egoísta até disso, de não querer encher o saco de ninguém, não querer dividir meus problemas com ninguém, achar que ninguém tinha nada a ver com isso, achar que eu poderia superar isso tudo sozinha. Mas hoje eu vejo como é bom a gente ter pessoas assim do nosso lado. Então, como diz a minha amiga Gisele da Alpaio, se for para chorar, que seja chorar de rir, né? Porque tem momentos na vida, gente, que, sabe, por mais que a gente tente, não vem o riso, não vem a alegria. E, às vezes, quem está de fora, eu sei que quer sempre estar ajudando, dando conselhos. Ah, isso vai passar, não fica assim, tenta levantar a cabeça. Só que, às vezes, quem está dentro do problema, é muito difícil você, naquele exato momento, você conseguir fazer isso. Mais para frente, você vai conseguir, sabe? Eu sei que, mais para frente, como vários problemas que eu já passei na minha vida, várias coisas que eu já passei, tem uma hora que você vai parar e você vai olhar para trás e você vai pensar, nossa, eu sofri por causa disso, eu estava chorando por causa disso. Como acontece comigo hoje? E a gente tem sempre que ter esperança, né? Saber que isso vai passar, mas não, sabe, não se cobre muito de ter que estar parecendo feliz para todo mundo, rindo para todo mundo. Eu falei, até esses dias, eu falei assim, gente, sabe, quando eu estou com problema agora, eu curto o meu luto do problema, sabe? Eu choro, eu falo, eu berro e, às vezes, é melhor, porque demora, às vezes, sei lá, uma semana, dez dias, mas aí passa. É muito ruim quando a gente tem que ficar demonstrando para todo mundo que a gente está bem, que está tudo certo, que a gente está feliz. Então, assim, eu sei que tem pessoas que, às vezes, já vi pessoas falando, ah, eu só faço vídeo no YouTube quando eu estou bem, porque eu não quero passar nada de ruim para as pessoas, eu acho que eu quero passar só coisas boas. Eu também procuro passar coisas boas para as pessoas. Mas, como eu fui na minha vida para vocês, nem todos os dias dá para a gente passar só coisas boas, sabe? Nem todo dia a gente gostaria de passar só positividade. Eu gostaria de passar somente positividade. Mas, infelizmente, tem aqueles dias que a gente está chata, tem aqueles dias que a gente está de ovo virado. E, como eu gravo meu dia a dia para vocês, eu já disse, vocês acabam vendo isso tudo. Mas o que eu quis dizer aqui é o seguinte. Se você tem amigos, sabe? Igual ontem, o Paim, o Clô estava aqui, o Maurício também, a Natália, a Bárbara, pessoas que estiveram do meu lado, assim, nesses momentos. Muito obrigada a vocês, muito obrigada mesmo. E eu sei que eu vou ficar bem. Eu sei que uma hora eu vou ficar bem, que isso tudo vai passar. Mas eu quero falar com vocês, não tenho vergonha, sabe? De se abrir com seus amigos ou com seus parentes. Eu também tenho que agradecer a minha filha, né? Que está aqui do meu lado, me apoiando sempre. E, infelizmente, eu não tenho família aqui perto de mim, sou a Melina agora, né? Mas graças a Deus ela supera tudo. Então, assim, eu acho que a gente não deve ter, sabe, medo nem vergonha, às vezes, de se abrir com as pessoas. Se você tem um problema, se abre. Se abre com alguém perto de você, converse com alguém. Mas também não deixe, sabe, que as pessoas te julguem. Acha aquelas pessoas que realmente vão poder te ouvir. Porque eu acho que nada melhor, se você tem algum amigo aí que está passando um problema, ou se você está passando um problema, nada melhor do que você ter alguém do seu lado que possa te ouvir, que possa te apoiar, não que possa te julgar, né? É isso que eu queria falar para vocês. Bom, vou continuar aqui escrevendo. Estou almoçando, ó. Hoje eu botei ovo, queijo, feta e pepino. Meu almoço é isso. Parece que uma pessoa preguiçosa. Ela vem andando com a cadeira pela loja toda. Minha filha, o que é isso? Ela foi pegar o sanduíche dela, o celular da vizinha dela, e veio até aqui, gente. Minha filha, olha aqui para a mamãe, minha filha. Olha aqui, filha. Deixa de ser preguiçosa, filha. Eu estou vendo um vídeo da Camila Coelho. Aliás, estou parada, que nem tem horas. Estou escrevendo o livro, vendo o vídeo. E a Melina voltou para pegar o papel, que ela esqueceu. Meu Deus. Meu Deus. O que, filha? É preguiça isso? Ai, mãe. Fala, por quê? Eu sou preguiçosa, não. Ah, não? É que você não quer fazer exercício? Não, eu não quero. Levantar. Para com isso, amor.